Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem patrocínio da 1xBet, empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom Godoy1x que te dá 200% de bônus no seu valor depositado. Link tá na descrição do vídeo, comentário fixado, acessa lá o 1xBet. Na hora de você for realizar o seu depósito, preencha com o nosso cupom Godoy1x pra você resgatar 200% de bônus. A partir dali, seu palpite vencedor. Sexta-feira, jogos de hoje, você tem Betts e Leganês, Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto, Goiás e Havaí, além de Ponte Preta e Ituano. Então tem Série B e Campeonato Espanhol pra você aproveitar na 1xBet, aí tu preenche lá com o nosso cupom Godoy1x e pega o seu bônus aí fechado. Bom galera, vamos falar dessa vitória do Flamengo, Flamengo classificado para as semifinais. Agora é Flamengo e Corinthians, semifinal da Copa do Brasil, após uma partida que o Flamengo já carimbou a sua ida para a semifinal e ainda venceu o Bahia. O Flamengo jogava até pelo empate, venceu o Bahia por 1x0, no agregado 2x0, conseguiu avançar sem sofrer gols pra esse time do Bahia que tem falta de poder de decisão maior. E o Flamengo acabou fazendo o seu papel de uma forma segura e controlada, o que é importante. Pra esse retorno do Flamengo, o Flamengo acabou tendo uma atuação que precisava ter. Segura, nada muito descontrolado, bem controlado. Talvez se o Flamengo tivesse uma atuação que teve ontem em jogos anteriores, até mais recentes, talvez não tivesse passado metade dos perrengues que acabou passando, sobretudo ali no Campeonato Brasileiro. Então assim, um jogo bem seguro do Flamengo, um jogo bem controlado do Flamengo, até defensivamente, ou quiçá principalmente, defensivamente. Então um bom jogo aí do Flamengo diante desse Bahia, que é um bom time, mas que pouco ofereceu perigo para o Flamengo. Pouco ofereceu perigo, mas já vamos até resumir aqui. É nesse lance aqui que o Bahia oferece um perigo. Isso aqui acabou se tornando uma grata exceção. Vamos até começar aqui com esse lance aqui. É o único, cara. É o único lance do Bahia na partida. Aqui o Flamengo se organizando. A gente vai falar bastante sobre essa organização também defensiva do Flamengo, que é ali um 4-4-2, só que o Gerson e o Luiz Araújo, eles tinham ali um comprometimento de marcar uma linha mais à frente, uma linha mais atrás. Pode saltar a linha, mas também precisa voltar para um momento importante. A gente vai falar detalhadamente aqui ao longo do vídeo. Aqui, jogada aqui pela esquerda. Aí a jogada vai ser muito bem tramada aí, curtinha pelo Bahia. O Everton, ninguém conseguiu parar ali. O Everton, ele deu esse passo em profundidade. Boa jogada, boa chegada. Estava 0x0. Um, passou perto ali da trave. Beleza. Mas foi, é isso, né? A jogada do Bahia ao longo dos 90 minutos foi isso. Então por isso foi um jogo bem seguro e bem controlado aí pelo Flamengo. Vamos começar mostrando mais ou menos o posicionamento do Flamengo. Era esse aqui, tá? O posicionamento do Flamengo com bola. O Fabrício Bruno e o Léo Pereira, né? Formando ali a defesa. Mais à frente deles, o Luiz Araújo e o... Perdão, perdão, perdão. Léo Ortiz e o Everton Araújo. O garoto tendo essa oportunidade. Bem seguro, tranquilo, bem tranquilo. Não estava ali inventando isso, vai ganhando... Você ganha confiança. Ele não vai tentar dar uma inversão de três dedos. Ali ele não está para isso, né? O famoso menos é mais. Ele estava indo naquele menos é mais, com a bola no pé. E tu vai ganhando, adquirindo confiança aos poucos. Vai fazendo suas coberturas defensivas. A galera chega junto. Galera do Maracanã. Público, né? Record de público. Chega junto com você. Então assim, tu vai construindo ao longo dos minutos da partida, conforme ela vai caminhando. A sua partida, a sua confiança. Então assim, não comprometeu. Foi super, super tranquilo. Passa muito por essa segurança do Flamengo por dentro a partida ali também do garoto. E o Léo Ortiz é aquilo, né? Passou diretamente pelo gol do Flamengo. É um cara que acaba sendo premiado pela sua tentativa de fazer o diferente. Ele tem essa de tocar para frente. Busca sempre, toca para frente. Busca, toca para frente. Busca, toca para frente. Acha, encontra o companheiro. Curiosamente, erra e acerta. Ele errou, né? O passe no gol do Flamengo. A gente vai passar aqui. Aí a bola volta para ele. Na ajeitada da passada, ele bate na bola e encontra o Bruno Henrique. Tinha o Luiz Araújo ali. Dá para ter até uma dúvida ali, mas encontrou o Bruno Henrique. Não importa. Então assim, tem esse passe para dentro com verticalidade. Não tem medo de passar as linhas mais à frente. Isso acaba premiando o atleta. O Wesley. O Wesley ajudou muito, hein? Mas ajudou demais. O problema do Wesley é aquele cruzamento, né? Tecnicamente falo, né? O Wesley foi bem ali pelo lado direito. O Ayrton Lucas pelo lado esquerdo foi um pouco mais tímido. Também um pouco menos exigente, né? Pelo jogo. O Flamengo não exigiu tanto ali. E aí vamos lá. Esses quatro da frente, né? Digamos assim. Não era como ponta, né? Gerson e Luiz Araújo. Praticamente ali como meias bem abertos. E aí os caras têm que fazer o corredor. Então são dois jogadores que entregam demais, taticamente. Demais, taticamente. E Arrascaeta fazendo um mu praticamente ali atrás do Bruno Henrique. Bruno Henrique sendo esse homem de mais referência. Mas não é a dele ficar o tempo todo do jogo paradão esperando a bola chegar. Então às vezes ele cai até um pouquinho mais. Ele praticamente... Ele gosta muito, né? De jogar assim mais por dentro. Mas não sendo esse novezão. Não sendo... Mas esse jogador tendo essa mobilidade. E o Arrascaeta fazendo um mu. E aí ajudando mesmo. Grudando lá no Bruno e no Luiz Araújo. Pelo lado esquerdo. E principalmente pelo lado direito. Com o Gerson. E fazendo ali no... Com o lado ali com o Wesley. Ele estava... Buscava uma triangulação. Então era um Arrascaeta circulando. Tendo bastante liberdade. Não estou que saiu cansadão. Depois a gente fala sobre isso. Depois a gente fala sobre isso. E aí no segundo tempo, né? Vamos aqui, ó. Já com o Flamengo com a posse da bola. Que o... Isso aqui foi logo depois da resposta do Flamengo. Passagem do Wesley. Aí vem a cor com o Gerson. Ó, foi o Léo Ortiz, cara. Encontrou o passe aí pra frente. Sobrou pro Gerson. Uma boa finalização aí. Exigindo uma grande defesa. Mais um lance aí do Léo Ortiz, né? Dando esse passe pra frente. O cara que arrisca, né, cara? E aí é isso mesmo. Pra você arriscar. Você não vai... Burocrático não vai sair nada, né? Aí tenta um passe mais à frente. Aí fica bacana. Aqui a circulação de bola do Bahia. Aqui vai ficar bem claro, né? O Arrascaeta tá ali, ó. Junto com o Bruno Henrique. E aí o Luiz Araújo vai lá. Quando o lateral direito puxa, o Luiz Araújo vai. Mesma coisa no lateral esquerdo aqui com o Gerson. Tentou aqui o passe por dentro. Aqui é do Gerson também, ó. Pra dar aquela ajuda. Aí ele tinha essa tarefa aqui, ó. Boa recuperação. Então a tarefa do Gerson e do Luiz Araújo é... Se recua na última linha do Bahia. Pro lateral direito, vem aqui Luiz Araújo. Lateral esquerdo, vem aqui Gerson. Contudo, se eles conseguirem passar por essa linha e for pra linha média e cair mais à frente... Gerson, eu vou sei lá, meu irmão. Vai, Gerson. Pra não precisar do Wesley sair. E não precisar do Ayrton Lucas sair. Então eles faziam essa... Os dois são fisicamente, né? Eu acho que são um dos melhores jogadores, né? Quando a gente fala fisicamente, né? Gerson e Luiz Araújo. É absurdo, né? Frequência que eles têm na temporada, né? E aí eles faziam meio que essa dobra ali. Aquela tarefa pelos lados era clara dele. Pra não tirar a galera de trás. Mas se não o Ayrton Lucas tem que saltar linha e se saltar linha errado, sofre nas costas, aquilo tudo que a gente já sabe. Aí ficou a tarefa, então, deles tendo essa tarefa... Digamos aí, uma tarefa dupla, né? Aqui, ó, circulação ao Léo Ortiz. Passa pra frente. Passa pra frente, bacana. Aqui eu podia ter finalizado o Bruno, hein? Podia ter... Opa, ele se embananou ali com a bola. Podia ter finalizado. Podia ter finalizado. Mas mais uma vez ali o Léo Ortiz encontrando o Arrascaeta. O Arrascaeta já encontrando ali o Bruno Henrique, né? Que podia ter finalizado até de fora. Ia ser uma boa oportunidade. Aqui, já no segundo tempo, eu acho que o grande mole técnico do jogo foi essa tomada de decisão aqui, ó. Boa jogada aqui pro Gerson. Luiz... Hum... Tinha um Arrascaeta ali, né? O Arrascaeta ficou bolado, irmão. Ele ficou bolado por não ter recebido essa bola. E era uma boa bola, né? Pra ele receber. Vamos aqui, ó. Com Cunha. Fabrício. Léo Pereira. Ó, o Ortiz aí. Olha a iniciativa dele. Aí tentou, voltou e vambora mesmo. Vambora. Deu certo. Foi pro Bruno. E aí o Bruno com essa velocidade encontrando aí o Arrascaeta, marcando o gol. Pô, muita iniciativa. Muito legal, pô. Muito legal mesmo. Premiando essa iniciativa aí do Léo Ortiz pegando a bola, já girando. Vamos tentar dar o passo pro... Ele tentou pra Arrascaeta, né? Aí interceptou ali. Voltou, vambora. E aí o Bruno, né? Cara, o Bruno como esse atacante por dentro pra usar essa profundidade, hum, isso aí... Ele não perdeu essa velocidade. O tempo não tirou do Bruno essa velocidade, essa explosão dos primeiros metros, vai chegar na frente. Então se você conseguir construir situações como essa, ele vai conseguir atacar bem ali as costas da defesa. É um perfil diferente, óbvio, né? Bem diferente do Pedro. Mas você consegue também extrair coisa legal ali do Bruno nessa velocidade. Aqui o Bahia... Ah, eu acho que aqui é mais uma conexão que tem. É, é. Mais uma. Ó, aquilo que eu falei, ó. Vai dar aqui o passo e profundidade, ó. Essa situação... Essa situação é boa, cara. Foi no capricho ali, hein? Foi no capricho já a cobertura. O Flamengo tinha bastante cobertura ali defensiva, né? Posta de bola. Foi no capricho, cara. Quase, né? Muito, muito pouco. O Flamengo não conseguiu encontrar. E aí já tem a mudança. E aí o Gabigol entrou no lugar do Arrascaeta. Mas entrou praticamente fazendo esse... Praticamente esse meia... Muito mal, assim, né? Pô, formação. É um 4-4-1-1. E aí ele jogou com esse 1. Não era a 2 na frente, né? Era um 1-1. E ele praticamente não participou da partida. E o jogo ficou muito controlado pro Flamengo. Tanto que ele conseguiu segurar no segundo tempo. O Flamengo fica cerca, quase contando com o Acréscimo, 30 minutos jogando com o freio de mão puxado. Nitidamente puxado. E aquilo. Porque o jogo já tava solucionado. O Flamengo não queria expor nada. O grande perigo do jogo foram duas situações. A primeira. O Arrascaeta vai sair do jogo, só que ele sai mancando, botando mão e fazendo cara feia. Tu acha que é lesão? Nada. Era um miguezão porque ele tava cansado. Segundo o próprio, né? O uruguaio falou. Mas, pô, ele saiu de uma maneira que eu achei que era lesão, irmão. E aí lesão a gente já fica, né? E o outro foi o Bruno Henrique. Que numa disputa de uma bola lá, irmão, parecia que ele tinha... Eu falei, já era. Mais um, né? Mais um. Vai ficar muito tempo. Pô, a maca berrou pra caramba, não sei o quê. Não era nada também. Depois, logo depois voltou. Foi só o susto. Quarta de final bem tranquilo. Agora é semifinal. Na verdade, não. Agora é clássico. Agora é Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai ser aí o desempenho do Flamengo nesse jogo contra o Vasco clássico no Maracanã. Estaremos lá no Maraca, trazendo aí todas as informações. Deixe seu like. Deixe sua curtida. Tamo junto. Grande vitória aí do Flamengo. 1x0. Agora é semifinal. Mais uma vez, né? Já tá rotina, né? Flamengo em semifinal de Copa do Brasil. Já tá rotina, né? Grande abraço. Estamos lá.